Olá meus amados, Salve Maria Santíssima e Valei no São José. Hoje é dia 25 de novembro, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Agora a gente iniciou a última semana aqui do Tempo Comum, neste ano de 2024, né? Encerrando aí o Tempo Comum para depois iniciarmos o Advento. Que as palavras do Santo Evangelho nos iluminem, iluminem a nossa semana e que nós tenhamos uma semana abençoada. Iniciemos a partilha deste Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto, Ele disse, em verdade vos digo, que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós vemos aqui Jesus que viu aquela viúva pobrezinha com duas moedas. O número dois é par. O número dois é par. Ela poderia ter dado uma e ficado com uma. Afinal de contas, ela é uma viúva. E as viúvas, no tempo de Jesus, elas não tinham com quem contar. Porque as mulheres nem eram contadas. Elas sobreviviam com a ajuda de seus maridos, que trabalhavam para trazer o sustento para casa. Mas ela não tinha mais o seu marido. Ela era uma viúva. E sozinha. Talvez não tivesse também os filhos, né? E essa viúva, ela vivia com precariedade. Ela era muito pobre. Tudo que ela tinha eram apenas essas duas moedas. Talvez ali, ela tivesse, nessas duas moedas, o seu alimento, o seu sustento, aquilo que ela tinha para sobreviver. E ela dá tudo para Deus. Por que ela dá tudo? Porque ela confia. Ela confia no coração dela. Que ela vai entregar tudo, toda a sua vida para Deus. E que o Senhor jamais vai deixá-la desamparada. Assim também acontece conosco. E Jesus diz que aquela viúva, ela deu muito mais do que todos os outros que depositavam grandes ofertas. Talvez tinha gente que foi lá e deu 30 moedas, 50 moedas, 100 moedas. Ela só deu duas. Mas Jesus diz que ela deu muito mais do que os outros, porque ela deu com o coração. Porque ela ofertou tudo que ela tinha. Porque ela confiou em Deus. Será que nós confiamos em Deus? Será que nós, no lugar dela, daríamos uma para Deus e ficaria com uma para nós? Veja que Deus, Ele não quer metade do seu coração. Ele quer o seu coração confiante por inteiro. É isso que Ele nos pede. E Jesus nem está pedindo aqui a questão do dinheiro. Ele está pedindo a questão do coração. O que estava dentro do coração dela valia muito mais do que todo o dinheiro que os outros depositaram. Então, não é o valor financeiro, não é o valor físico, mas é o valor aqui dentro. Talvez você tenha pouco para doar, falando na questão financeira. Mas se você faz isso com muito amor, com muita confiança em Deus, creia que o Senhor aceita de todo o coração a sua pequena oferta. muito mais do que aqueles que fazem grandes ofertas, mas com o coração distante de Deus. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui partilhar conosco este evangelho. Peço que você deixe o seu like e que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.